Tô zerado, tô no basicão, tô iniciante. Tudo bem, né? Pra começar na fala, como é que eu faço? Primeiro, não preciso ter habilidade. Isso precisa estar muito claro na sua mente. Não precisa ter habilidade. Qualquer pessoa pode falar inglês. Tudo bem? Segundo passo, eu vou praticar falando. Tudo que eu for pegar de conteúdo, eu vou fazer falando. É isso. E falando em voz audível mesmo, tá? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, gente, agora não é meditação em inglês, não. Ah, isso aqui ficaria assim, ó. E aí você imagina a frase. Não. Abre a boca, fale, ouça a sua voz, né? Então é falando mesmo. Literalmente falando. Tudo bem? Muito bem. Terceiro passo importantíssimo. Se você pular essa etapa, se você não fizer esse terceiro passo, todo o trabalho que você teve anteriormente será jogado fora, tá? Então, o terceiro passo é extremamente importante. Qual é ele? Tudo que você pegar de conteúdo pra treinar, todo o conteúdo que você pegar pra estudar, pra aprender, você precisa fazer com repetição espaçada. Cuidado que essa repetição espaçada é diferente da decoreba. Eu vou te explicar o que é essa repetição espaçada. Eu até deixei aqui um texto falando sobre memória, que depois se você tiver curiosidade, joga lá no Google Tradutor, se for uma etapa ainda complicada pra você traduzir, pra você ler um pouquinho sobre esse texto, até estão todas as fontes de tudo isso que eu tô falando pra você também lá no final desse material. Eu vou avançar num pedacinho que eu quero traduzir com vocês, que é esse aqui, ó. O que que é essa repetição espaçada, né? A repetição espaçada é o seguinte, é o oposto de ficar só acumulando informação, né? O oposto de ficar amarrotando um monte de informação, né? O oposto daquela decoreba só. Envolve espaçar, vou traduzir aqui pra vocês, envolve espaçar o seu estudo ao longo do tempo, né? Então, conforme você vai estudando, você tem que espaçar os seus momentos de estudo, né? Conforme o tempo vai passando. Ao invés de estudar, por exemplo, uma noite antes de um exame por oito horas, Vamos imaginar que você tem uma prova, né? Um dia antes, você fica oito horas estudando pra aquela prova. Imagina essa situação. Então, ao invés de fazer isso, você estudaria duas horas por dia, né? Começando quatro dias antes da prova. Então, eu tenho uma prova quatro dias antes, eu vou dividir meu tempo de estudo duas horas por dia durante quatro dias. Entendeu o que que é a prática espaçada, a repetição espaçada? Então, ao invés de eu pegar oito horas um dia inteiro e ficar estudando pra prova de amanhã, não. Quatro dias antes, eu estudo duas horas um dia, duas horas outro, duas horas outro, duas horas outro. Eu peguei essas oito horas e dividi nesse período de quatro dias, tá? Isso vai permitir que a informação, que o conteúdo, seja consolidado na sua memória. Isso é a prática espaçada, né? Aqui ele fala um pouquinho, algumas técnicas de como você organizar isso, né? Eu também deixei outras fontes aqui no final desse material pra te ajudar em relação a isso. Então, essa repetição espaçada, se você pular essa etapa, tudo isso que você fez antes foi em vão. Porque daí você não vai conseguir consolidar essa informação. Pra você consolidar, você precisa fazer essa repetição espaçada. Então, hoje você viu que eu sou, eu estou, é I am, né? Amanhã você precisa rever essa informação. Ou depois da manhã, que seja, você não pode demorar muito tempo também pra que isso aconteça, né? Separe três dias na semana, ou um pouquinho cada dia, também funciona muito bem. Então, amanhã você rever de novo essa informação. Ah, eu sou, eu estou, I am, verdade. Rolou um dia no outro dia. Eu sou, eu estou, I am. Ah, verdade. Isso é repetição espaçada. Até você consolidar essa informação a ponto de que se alguém te perguntar, você sabe como é que fala eu sou, eu estou em inglês? E você diz, ah, eu sei, I am. A hora que chegar nesse nível, pronto. Consolidou a informação. Então, esse terceiro passo, se você pular, se você não fizer esse passo, o resto foi em vão, tá? Então, depois, ó, se você quiser ter um tempinho pra saber um pouquinho mais, você pode colocar esse texto pra tentar traduzir, se você assim preferir, né? Se for ainda complicado pra você neste momento. Coloquei alguns vocabulários também pra você aqui. E vamos relembrar esses três passos importantes pra... Como é que eu saio? Do zero pra poder falar inglês. Se você começar por esses três passos, você vai perceber que a sua evolução já começa a partir do momento que você começa. É, parece assim, mas como assim? Porque você já começa falando. Aí, tudo que você for pegando de conteúdo novo, você faz a mesma coisa. Você vai perceber que em pouco tempo, tudo que você já aprendeu em relação ao inglês, já está aprendido falando. Ou seja, que se você tiver que falar aquilo, você já sabe falar. Não só traduzir, mas não consigo falar, não consigo construir, né? Então, esses três passos, se você começar por esses três passos, eu te garanto que você já vai ver o resultado imediato. Porque tudo que você for aprendendo, você já vai aprendendo falando. E aí, quando você precisar falar aquilo, você já está falando aquilo. Porque você já aprendeu falando. E não só lendo e traduzindo ou algo do tipo. Tudo bem? See you guys! Bye bye! Tchau, 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 tchau!